E aí, galera! Cara, quer saber tudo sobre futebol? Não tem como, não tem como fugir. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, galera. Além de tudo aí, de ser o melhor aplicativo, você ficar por dentro de transferência, rumor, qualquer notícia do seu time. Galera que joga cartola aí, que jogador que não vai jogar, que jogador vai ser popado, que jogador que tá com lesão, com dor de barriga, irmão. Tem tudo aí no OneFootball. E sem falar que tá rolando o Bundesliga 0800, isso mesmo, galera. De grátis, de graça, a Bundesliga, o campeonato alemão. É só você abaixar o aplicativo iOS ou Android. Baixa aí, manos. É pequenininho e tem muito conteúdo. E o conteúdo de primeira, fechou? Mais um ano de parceria aí com OneFootball. Primeiro link na descrição dessa força aí. Tamo junto, cachorro. É nóis. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Cachorro. E aí, galera. VG Rafa Nari, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Salve, salve, meus manos. Bom dia, bom domingueiro aí. Vambora lá e vambora pra quê? Videozinho, domingo. É isso mesmo, galera. Hoje tem Club Selection, o Club Selection, pra quem não tá ligado, acontece todo domingo, pra deixar diferenciado pra você, pra você que é mais novo do pé e tá chegando agora. Pears of the Week são jogadores destaques da semana que vem na quinta-feira. No domingo sempre rola um clube parceiro, como se fosse um clube parceiro da Konami. Então o clube parceiro da Konami é o Club Selection. E nesse fim de semana aí, nesse domingo, às 21 horas, inicia o Club Selection aí, pra você contratar jogadores, os melhores jogadores da equipe, com overall diferenciado, com over maior, com força maior, com habilidade melhor. Então, vamos dar um confere nesses jogadores no level máximo. E vambora aqui, entrar num mainclubzinho, pra mostrar pra vocês onde ficam os jogadores, pra você que já é veaco do pés, aquele famoso Catiouro Bangueva desbancado, já sabe onde fica. É só você ir na sessão de jogadores especiais, pra você contratar jogadores especiais. Esses daqui são os Purs of the Week, fechou? Então, pra você encontrar jogadores, é simples. Deu 21 horas, o horário de Brasília. Você vai clicar aqui, e vai entrar aqui, ó, em empresários, tá? Lembrando aí que ainda tá rolando o Iconic Moments do Arsenal. Vambora lá. Entrou aqui no Iconic Moments. É aqui nessa sessão, mas só que vai tá do lado lá, como Club Selection. E como a gente sabe, vai ter o Club Selection desses times que eu vou mostrar agora, dos jogadores, no level máximo. São os times Lázio, Juventus, Manchester e Liverpool. Então, bora dar um confere agora, nos jogadores no level máximo. E a gente começa aqui já por ele, Papai Cris da Juve, tá? Vou mostrar aqui pra vocês jogadores destaques da Juventus. Vambora lá. Ronaldo, Dybala, Chesney, De Light, Quadrado, Betancourt, Bonucci e o Rabiot. Fechou? Tá aqui o Rabiot. O Rabiot tá atrás de mim aqui, tá, manos? E fica aquela pergunta aí pra galera. Você gosta, você joga com o Rabiot fechado atrás ou aberto na frente? Pense nisso aí, hein? Pra você que joga com o Rabiot aí, é muito importante. Vambora. Cristiano Ronaldo, galera. Não é aquele Ronaldo monstruoso, mas é um Ronaldo 98. É um Ronaldo que vai ganhar bola de cabeça na corrida. Tá aí as habilidades ofensivas, principalmente, né? Do ataque, drible. Dá um pause aí. Cara, força de chute, talento ofensivo, muito bom. Cabeçada e impulsão, muito bom também. Tá aí. Não é uma cartinha das melhores. Lembrando aí que tem o Iconic Moments, por exemplo, do Ronaldo, que pega mais, né? E tem as habilidades. Dá uma olhadinha. Resistência, boa aceleração e velocidade. Diminuíram muito do Papai Cris aí, recentemente. Tá aí, mano. Espaço rasteiro. Ótima carta. Não tem nem o que dizer, provavelmente. A melhor carta aí da Juve, né? Pra quem acha que... Tem o de balinha. Over 96. O de balinha, que é um jogador mediano, né? E tá um sobe e desce lá na Juve. Eu acho que ele deu sorte do Douglas Costa sair, principalmente, porque o Douglas Costa ia tomar a vaga dele. Tá aí. Tá vendo que é ofensivo, cara? O forte dele é o quê? Controle de bola, o drible, condução. E a velocidade, que pra mim deveria ser maior, inclusive. Mas a galera fala que o de bala... Desculpa aí, manos. O de bala é cansadinho. Eu também acho o de bala cansadinho. Tá aqui as habilidades dele. Não sou lá muito fã do de bala. Então, provavelmente, é uma cartinha que eu não queria. Chesney, né? Sempre um bom goleiro. Goleiro é principalmente aqui. Ele não é 99 em tudo. Vocês podem ver. Inclusive, aqui no afastamento de bola, ele é bem fraquinho. E, realmente, o afastamento de bola, galera, é quando o goleiro vai pegar e vai dar o chutão pra frente. Tem vezes que você vê que o goleiro dá um chutão e o chute não passa do meio campo. Isso acontece com o Chesney, mesmo sendo 93, né? É uma questão do jogo também, né, manos? Pra quem tá precisando de goleiro, ótimo goleiro. É bugadinho, tá, manos? Se é um goleiro que tem boa altura. Então, cara, isso aqui é uma das paradas que, pra mim, que mais influenciam no jogo, que a galera não dá muito moral. Goleiro, velho. Vai na altura dele também que rende, mano. Fechou? Bora pro próximo. É ele, The Light. Esse sim, a galera que é muito. Zagueirão, galera. Então, zagueirão é isso aqui, mano. Isso tá aqui no ataque, né? Que não é muita coisa e tal. E zagueirão é isso aqui, né, velho? Cabeçada 98, impulsão 98, desarme 96, tá lento. Tá bem defensivo 94. Tem um bom passo pra sair jogando. A velocidade de aceleração de 8582 pra zagueiro tá bom. E aqui tem as habilidades do The Light. Ótimo jogador aí. E sem falar que pelo over a galera, né, fica bem de olho no The Light. Ótima carta, manos. Realmente é um ótimo zagueiro. Quadrado, manos. Pô, quadradinho, pô, velho. Quadradinho, né? Vambora, quadradinho. 93 de over. A Konami pra mim ainda foi humilde com o quadrado, né, velho? Lembrando que o quadrado aí já tem 32 anos de idade. Tá aí. O quadrado, bom drible. Que mais? Boa condução, bom passe. Físico dele é muito bom, tá? O problema dele, pra mim, é a condição física e a resistência. Que mesmo sendo 91, ele não chega no fim do jogo. Principalmente porque ele drena muito aqui, ó. Velocidade e aceleração 9,290. Então tem muito jogador pra mim que joga aí na posição dele que rende melhor. E essa cartinha, ela vem como lateral, velho. Colocar o quadrado na lateral direita. Quadrado de lateral, velho. Vambora. Próximo aqui é o Betancourt. Esse aqui já é uma cartinha que a galera não bota muita fé, mas é muito bom, tá, galera? Meio campo com meio campo lógico. Controle de bola, que é o especial dele no drible. Passe muito bom pra sair jogando. Velocidade e aceleração 8,3,8,2. Condição física 8,9. A condição física 7 é melhorzinho. 93 de resistência. Tá aqui as habilidades E pra você dar uma olhada. E, mano, o que dizer do Betancourt? Nada, né, velho? Infelizmente aí, acho que tá bem abaixo aí da galera que tem pra jogar no meio campo. Bonotão, esse mesmo. Nesse aqui é... Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu tô na parte que odeia ele. Tá vendo defensivo do E95, pulsão, cabeçada. Lembrando que é um jogador alto. 1,90 de altura, né? Contato físico, resistência, aceleração 70, velocidade 77. Mas eu já vi, a galera que assiste a live já viu. Bonot pegar Cristiano Ronaldo na corrida. Nesse jogo maravilhoso. Acontece, velho. Então tá aí, pra você que é fã do Bonot, Tá aí as habilidades dele. Como eu disse, não gosto nem um pouquinho. Eu passo. E aqui o famoso Rabioti. Que apesar da zoeira aí, né, mano? É um jogador bugadinho também, viu? Apesar de pegar só 9,3. Ele tem bom controle de bola, bom drible. Tá vendo defensivo, cabeçada, impulsão, ele não é muito bom. Mas é um jogador alto também. 1,88 de altura pra meio campo. É um jogador que eu considero alto. Bom passe, né? Boa saída. Boa saída, velocidade aceleração 8,2, 8,1. Contato físico 8,8. Resistência 9,1. E ele também... Ah, não. Não, não. Eu pensei que ele era melhor aqui na curva. Mas não. Eu ia falar que ele era um bom batedor de falta. Mas não, mano. Não é bom você colocar aí batedor de falta, não. Acho que é melhor escolher outra coisa. Agora vamos pro outro time italiano. Vamos pra Lázio. Tamo junto. Lembrando, tem livezinha hoje, domingueira. Inclusive, a gente vai fazer... Olha a mensagem. Vai fazer aquele pack openzada. Tá legal? Fez pack open. Vai ter jogo do Jaguars também. Cada gol que o time do Jaguars faz, a gente sorteia 250 coins. Pra galera que tá participando. Então, não perde a live hoje. Tamo junto? Vambora. Esses são os jogadores da Lázio. Então, a gente tem um Imobili, Luiz Alberto, um Acerbi, Milinkovic, Correia, o Stracocha, o Lazari e o Parolo. Então, vamos começar aqui pelo Imobili. Acho que é o melhor jogador do pack, né? 94. Tá aí. Bom atacante. Dá umas olhadinhas aí. Se você quiser dar um pause nas habilidades dele. Destaque pra cabeçada. Talento defensivo, talento ofensivo, finalização, força. Velocidade é interessante. 89, 84. Não é dos melhores. Tem bom contato físico. As habilidades do Imobili. É, galera. O da Lázio aí, eu sei que a galera não vai estar muito afim de fazer pack da Lázio, não. Mas, vambora lá. Eu também, sinceramente, acho que não compensa gastar 300 moedas nesse pack da Lázio. Entendeu? Tá aí. Luiz Alberto. Outra cartinha que é boa de over, né? 95. 95. Tá aí as habilidades dele. Principalmente controle de bola e condução. É a parada dele. O passe. E o que mais pega pra mim. Aceleração e velocidade dele são tristes, velho. Tá aí. Muitas habilidades pra ele também. Vamos pro próximo aqui. É o Acerb. Pega 93. Ah, só pra mostrar aqui. O Luiz Alberto pega 95. O Acerb. O Acerb. Zagueirão. Pega 93. É um zagueiro já de 32 anos. É um zagueiro já de idade. Tá aí as habilidades do Acerb. Bom talento. Bom desarme. Boa cabeçada. Boa impulsão. Bom contato físico. Nos números aqui. Cara. Ó. Eu acho que. Eu. Na minha opinião. É o melhor jogador desse pack. É o Acerb, velho. Aceleração e velocidade são muito baixas. Então é um zagueiro que você tem que usar seu time. Que sempre vai ter alguém na sobra. Porque, mano. Ele é muito lento. Tá aí as habilidades dele. Não tem muitas habilidades. Mas eu gostei, velho. Pelos números aí. A Acerb tem tudo pra ser um bom zagueiro. Milinkovic Savic. Bora lá. 94. Meio campo também. Mais um meio campo aí. Bom controle. Bom passe. Tem boa cabeçada. O que é interessante pra um MLG aí. Que normalmente MLG não tem boa cabeçada. Ele tem 1,91 de altura. É bom frisar isso também. Que eu falo pra vocês aqui. De jogador alto no meio campo. É sempre bom pra ganhar bola aérea. Velocidade de aceleração. Baixinha. Boa cabeçada. Boa impulsão. Bom passe. E tá aí. Muitas habilidades. Bem abelidoso ele. Bora lá. Vamos pro próximo. Correia. Pega 94. Segundo atacante. O Correinha aí. 94 de over. Tá aí, mano. É um jogador liso, né. É um jogador. Aqui, ó. Controle de bola. Dribble. 9,8. Controle 9,5. Tem boa velocidade. Boa aceleração. 9,1. 8,8. E é só, mano. É só. Ele é praticamente aquele jogador baixinho que vai sair correndo. Baixinho não. Porque ele tem 88 de altura. É um jogador de boa velocidade aí. Bom contato físico também. É interessante. É pra se testar, né. Mas eu não sei quem vai tá afim de evoluir. Extra coxa, goleirão. Aqui, goleirão. A gente olha essa parte e vê o afastamento de bola dele. Pra você ver. O extra coxa aí tem quase as mesmas habilidades do Chesney. Entenderam? Ele tem boa altura. Só a firmeza de goleiro aqui. Que ele não é 9,9. Mas é praticamente um goleiro no mesmo nível do Chesney. E é um goleiro que você pode, se você tirar ele, testa, né, mano. Pega uma semana que ele tá aí. Compensa. Lazare. Esse aqui é cansado, viu, manos. Meia de ligação direita. Tá aí as habilidades do Lazare. Se você quiser conferir aí. Pô, vou tirar o Lazare. Deixa eu ver como é que ele vai no nível máximo. E tá aqui, mano. Velocidade de aceleração é o que mais importa pra ele. Boa resistência. Então, mesmo com velocidade alta, aceleração alta também. Ele tem 95. Vai resistir os dois tempos, provavelmente. E tá aí as habilidades do Lazare. Não tem muitas habilidades, né? Mas é o que temos pra hoje. E parou o mais cansado de todos. Parou aí já em fim de carreira. 35 anos. Tá aí, manos. Esse aqui, se você tirar, meu amigo, pode preparar o balão de oxigênio, velho. Tá aí, mano. Dribble. Que mais que ele tem? Dribble ele não tem, tá? E tem controle de bola. Passe rasteiro, passe alto, impulsão. Tudo mediano, desarme. 7,2 de aceleração, 7,7 de velocidade, mano. Mais cansado que eu, depois do Domingão. Depois de mandar aquela feijuca braba pra dentro. Contato físico, 8,9. Resistência, 8,7. Resumindo, cansado. E agora vamos pra parte inglesa. Lá sim. Continuando agora na parte inglesa. Tem Liverpool e Manchester City. Vamos começar pelo Liverpools aqui. Van Dijk, Salah, Manezin, Alisson, Robertão, Wijnaldum, Keita e Minamino. Bevos jogadores. A gente vai dar um confere agora. Começando aqui pelo xerifão, Van Dijk. Que, galera, vocês estão ligados aí com o Van Dijk. Sofreu uma lesão, né? Pra você que não sabe, no joelho. Então, é uma carta que vai vir sempre C, tá, manos? Avaliação C. Ou seja, é um zagueiro que você vai ter que é bom. Mas que pode ficar, muitas vezes, setinha pra baixo no seu time, tá? Fica ligado nisso. Tá aí os números do Van Dijk no level máximo. Pega 97 de over, tá? Cabeçada. Tá vendo defensivo. Desarme. Monstro. Um monstro de zagueiro. 1,93 de altura. Velocidade 8,3. Aceleração 7,7. Contato físico 9,8. Tem um bom passe aqui pra sair jogando. É um ótimo jogador, tá, manos? Tá aqui as habilidades dele. Ó, fechou de olho. Esse daí é Virgil van Dijk. Ótimo. Eu até hoje tô procurando aí pro time. Mohamed Salam Aleikum. Mano, esse aqui compensa sempre, tá, velho? Então, esse aqui sempre vai compensar você tirar. Porque é ponta. Porque joga bem. Finaliza bem. Acelera. Faz tudo, mano. Mohamed Salam Aleikum. Tamento ofensivo. Bom. Control, drible, condução, equilíbrio. Tá jogando muito nesse PES 21, tá, manos? Eu tenho uma cartinha especial dele. 9,8 velocidade. 9,2 de aceleração. Resistência 8,9. Que deixa um pouquinho a desejar. O Salam é um jogador que você normalmente não consegue chegar até o fim do segundo tempo. Mas, cara, cartinha espetacular. E falando em cartinha espetacular, ele, menino, Sadio Mané. Cara, monstruoso também. Tem nem o que dizer. Um pela ponta direita, outro pela ponta esquerda. Vai que vai, papai. Pra você que tá precisando aí, ó. Tá aí, tô ofensivo. Finalização. Finalização é meio tenso. Uma coisa que eu reparei é que o Manézinho, ele tá perdendo alguns gols aí. Meio, meio safados, tá ligado? Então, 8,9 aqui pode ser um fator interessante pra você colocar até outro no lugar. Mas, joga muito, tá, galera? E sempre aquela parada que ele pode vir avaliação A ou B durante a semana. Controle de bola, drible, condução, equilíbrio. Monstruoso, mano. 99 de velocidade. 98 de aceleração. Não tem, mano. Não tem, não tem. É monstruoso. Tá aí as habilidades do Manézinho. Joga muito, papai. Joga, mano. Joga demais. Alisson Packers. A habilidade de goleiro tá aí. Ele pega quase tudo. 9,9. Menos a firmeza, menos o afastamento. Tá aqui, ele tem reposição baixa de goleiro, né? Que é importante, que eu não mostrei nos outros goleiros lá. Mas o Chesney não tinha reposição. E o extra-coxa, se eu não me engano, também não tem. Isso aqui é muito importante. Reposição baixa é aquele que o goleiro chuta fatiando a bola, né? Que ele joga mais rápido em vez de dar o balão. Então, pra goleiro, é muito importante essa habilidade. Lembrando que você pode colocar essa habilidade no goleiro aí, usando a função de treino lá, tá bom? Próximo, Robertão, mano. Robertão, latera esquerda, um dos melhores lateras do jogo. Como lateral, controle de bola, condução, força, passe alto, muito bom. 96, passe rasteiro fica a desejar. Tem um também defensivo até bom pra lateral, que é mais ofensivo, né? Aqui é importante. Velocidade, aceleração e resistência. Então, manos, é um monstrinho aí pra usar dois tempos. As habilidades aqui, muitas habilidades aí, do meninão Robertão. Robertson aí. Boa, boa cartinha aí pra quem tá precisando de uns lateras, hein? O Ionaldum, mano. O Ionaldum eu não curto muito, acho um pouquinho cansado. 30 aninhos já. Tá aí. Ele tem bom drible, boa condução. Tem um passe rasteiro bom também. A velocidade mediana, aceleração também. Boa resistência, é um jogador de dois tempos. Tem as habilidades do Ionaldum. Bom jogador, mano. Bom jogador. Bugadinho, como a gente brinca aí. Minamino. O que é que dizer do Minamino? É um japonês e tá aí no jogo Minamino. Pra você que tirar ele, boa sorte. Meio atacante Minamino. Tem boa condução, bom drible, bom controle. Um bom físico também. Você viu aqui, ó, que a finalização dele é bacana, tá? Pra mim, atacante, pra estar chegando bem. Não tem um chute muito bom de fora da área, como vocês podem ver aqui, ó. Chute colocado e curva dele é bem baixinho. Boa aceleração pra mim, atacante. Boa resistência, tá aí. Minamino, pode ser que surpreenda, velho. Boa sorte pra você que tirar aí. Arigato, sayonara. Cortesia da Konami. E vamos finalizar agora com o pack do Sitão Master City, velho. Bora de Manchestão. Manchestão, City, De Bruyne, Edersons, Sterling, Walker, Rodri, Gabriel Dizos, Rubão Dias e o Foden. Se eu não me engano, é a primeira vez que vem o Rubão Dias como zagueirão do City, né? Como zagueirão. De Bruyne, 97 de over. Eu acho cansado, acho um jogador superestimado. Tem uma galera que tem um amor por ele. Ó a pancinha dele, ó a pancinha. Ó a pancinha dele na fotinha. Cara, eu acho muito cansado de Bruyne, mas tem os números de Bruyne que são cabulosos, mano. 99 de passe rasteiro, 99 de passe alto, condução, controle de bola, talento ofensivo, finalização, força do chute. Olha isso, mano. 95 de curva. É monstruoso, velho. É monstruoso pra mim, atacante, mano. Docividade e aceleração. Aquele jogador cadenciado, né? Renovidor de resistência. Mas, meu amigo, chega 20 minutos do segundo tempo e já tá daquele jeito, irmão. Meio língua, meio metro de língua pra fora, assim, ó. O bagulho tenso. Tá aí as habilidades. Muita habilidade, muito habilidoso menino de Bruyne. Tá bom. Eu sei que tem muita gente fã aí, mas eu achei cansado. Ederson. Cara, Ederson que ano passado a Konami tinha feito uma cartinha 9-9. Mas ela se tocou e tá uma cartinha, dessa vez, 9-4. Bora ver aqui. Cara, ele era muito frangueiro, tá? No 2020, que ele era 9-9. Ele era muito frangueiro. Ederson, eu não tenho muita confiança nele. 98 de força do chute, ou seja, é um cara que dá um balão de responsa. E aqui é o mais importante pro goleiro, né? Tamento, firmeza, afastamento, reflexo, alcance. Ele só não fica 9-9 no afastamento aqui. Fica 9-7. Números ótimos, né? Contato físico dele. Tá aí. 1,88m, que pra mim é uma das paradas aí. Goleiro. Galera, 1,90m pra frente, velho. Pra baixo disso, é tenso. Tá aí as habilidades do Ederson. O mais importante que é reposição baixa. Emerson Longue, pegador de pênalti. É, vambora. Cara, só na criticância do Robertão, do Ederson e Rafaão. Pois é, mano. Sterling, velho. Sterling. O Sterling aqui. 9-6 de over. É uma cartinha que eu nunca botei fé, mas é uma cartinha boa pra caramba, viu, manos? Tá muito ofensivo, finalização, força de chute, controle, drible, condução, equilíbrio. Aí vem aqui, passe muito bom, passe alto, velocidade, aceleração e 88 resistência. Mas, cara, é uma cartinha que surpreende. Tá aqui as habilidades do String, o famoso Sterling. É um jogador rápido, é um jogador bom, é um jogador bugado, velho. Eu não botava muita fé no Sterling. Comecei a jogar com ele aí e... Pô, cara, o cara rende, hein? Vamos pro próximo. Menino Kai Walker. Christian Walker. Kai Sen e Walker. É o menino Walker, velho. Tá lá. Força do chute aqui. Aí, mano, ele é triste, né? É aquele jogador mediano, né? Walker Zera aí é o mediano, mas, cara, ele é bugadinho, viu, galera? Ele é bugadinho na lateral. Eu gosto da cartinha do Walker. Agressividade boa. O físico dele é excepcional, mano. 99 de velocidade, 90 de aceleração, contato físico, resistência 95. Mano, é uma cartinha que eu acho muito boa pra lateral, velho. Deixa a opinião de vocês aí também. Qual que... Ah, faz um mistinho aí de qual jogadores que você quer fazer o PEC do sonho. Pô, Rafaão. No Liverpool, Mané, Salah e Van Van, né? Pô, no City. O Barriga de Chope, De Bruines. Pô, o Sting e o Ederson. Não sei. Pode ser que você esteja fã do Ederson. Faz aí. Fala aí no comentário que eu quero ver, velho. Vou ver todos os comentários aí no vídeo e responder. Bora pro próximo aqui, o Rodri. aqui é um caso... Aqui é um caso que é um caso, mano. Rodri, sou muito fã. É um dos melhores volantes pra mim do jogo, do game, of the games. É o Rodri, cara. Joga muito o Rodrigo aqui. Rodrigo, 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 Rodrigo. Vambora, mano. Controle de bola, condução, força de chute. Cabeçada dele é meio fraquinha pra ser um volantão, mas ele tem 1,91 de altura. Então, a cabeçada aí nesse ponto, né? Talento defensivo, deve 9,4, desarme 9,5. Boa agressividade, 9,2. Passe rasteiro bom, passe alto bom. Então é um volantão que joga de terno, mano. Fechou? Velocidade aqui a desejar, contato físico bom, resistência pra dois tempos aí, tranquilo também. Tá aí. Só isso aqui que é perigoso, né? Resistência à visão. Então, levou dois carrinhos por trás, irmão. É chuveiro pra ele. Tá aí as habilidades dele. Muitas habilidades no Rodri. Tá aí, 9,5. Cartinha excelente aí pra tirar, hein? Gabriel de Jesus. Bugadíssimo. Problema do Gabriel é que centroavante tem hoje em dia, galera, Aubameyang, Lukaku, Rummenig, Cristiano Ronaldo, Lewandowski. Então, mano, caraca, fica difícil você usar uma cartinha dessa? Fica difícil. Mas tem aquela semana que o menino Jesus pode vir, avaliação A, e você, caraca, eu tenho Jesus. Só Jesus salva. Pode ser quem me salve essa semana aí, você fica como? Semana das cinco vitórias seguidas, entendeu? Acontece, raramente? Pode ser, mas vai que acontece. Tá aí as habilidades do Jesus. Cara, ataque aqui, ele é muito bom, finalizar. Matador. O Jesus é matador, galera. Credo, viu, hein? Pô, Rafaão. Pô, foi mal, galera, mas é verdade, galera. Controle, drible, condução, equilíbrio, 96. Ele peita, mano? Ele peita uns bonuti aí no corpo a corpo, velho. Não tem boa cabeçada, tem boa impulsão. E aqui é o mais interessante, centroavante, nato, raiz, matador, fazedor de gol, com velocidade de aceleração, mano. Cara, testa. Resistência dele, boa também. E o meninão tá aí, cheio de habilidade, mano. Tá, joga muito, velho. Eu gosto do Jesus, cara. Mas isso fica difícil aí. Mas tá aí, quem tirar o Jesus, dá uma testadinha. Agora, o FODENS, 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 como diz os portugueses aí, opa, tamo junto, galera, de Portugal. Tá, o FODENS, menino FODENS, controle de bola, triplo, condução, equilíbrio, meio campo, que também joga de terno e gravata. Galera, uma ótima carta, tá? É bugadinho, mano, é bugadinho. Deu cidade, 89, aceleração, 95, velho. Não tem bom contato físico, ou seja, levou uma encostadinha ali, pô, se for aquele vieirão que a galera tá todo mundo aí, ó, aquele vieirão que encosta no cara, e meu amigo, o cara sente de longe. É, mano, é perigoso perto dele. Resistência, 88, não é um jogador pra dois tempos, mas tá aí, velho, ó, cartinha interessante pra meio campo, tá precisando do MLG, tem o FODENS, evolui, tá, primeiro. Evolui, tá, porque ele evolui, cara, ele evolui 10 de over, então você vai ter que evoluir pra caramba, velho. Tá aí, poucas habilidades no FODENS, e é isso, finalizamos aí, o Club Selection da semana. Caraca, passou, ué, por que o Rubão Dias não está aqui, velho? Eu passei o Rodri, olha, eu passei o, o menino Rubão, pô, vou falar então, deixei o melhor pro final. Cara, zagueirão, monstruoso, tava jogando no Benfica, ano passado, 2019, era monstruoso nos times, a galera, todo mundo queria, cara, vambora, zagueirão, começa aqui, primeiramente a altura, 1,86, você vai, caraca, foi aquela parada de 1,90 e tal, você vai entender o porquê, mano, vambora, 1,86, cara, 93 de impulsão, ou seja, pulou, chega igual, eu chego a sair, por um outro, mano, é desse jeito, começado, 92, tá vendo defensivo, muito bom, nem controle de bola, tem bom passe rasteiro, agressivo pra caramba, bom design, isso aqui é perigoso, tá mano, agressividade muito alta, é muito fácil você fazer pênalti, tá, e esse pés aí, tem uma paradinha aí, que a galera tá fazendo muito pênalti, que é, é isso aí, é bom nem ficar explanando muito isso não, hein mano, boa velocidade, boa geração, sim mano, porque é um zagueirão, velho, 83, 83 é bom, contato físio 94, é bom, resistência 92, é bom mano, e é bugadinho, velho, as habilidades devem tá aí, dá um pause aí nas habilidades, habilidades boas pra zagueiro, e assim, agora sim, agora sim né, agora sim cara, caras, eu não falei do queitar, hein, pulei o queitar, vocês viram isso aqui cara, hum, agora que eu fui ver velho, agora que eu fui ver aqui mano, pulei o queitar, hein, ou eu falei do queitar, e não lembro, cara, será que eu não lembro, que eu fui do queitar, 9 e 2 o queitar, mas é cansado essa carta do queitar né, um queitar, pô jogava muito hein mano, tá aí as habilidades do queitar, não sei, não me lembro se eu falei dele ou não, mas se eu falei, tá aí de novo, e agora sim finalizando de vez, ah, cansadinho o queitar mano, acho que você não vai usar aí, provavelmente no seu time não, tá bom, o melhor pack pra mim, é no Liverpool, onde você pode gastar 300 moedas, mano, tem, 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 três moedinhas no popozinho da Konami, pode colocar aqui, vem alguma coisa boa, de resto, é aquilo né mano, você pode dar uma sortezinha aqui no City, a Juve, também tá bom de você, colocar 300 moedinhas, pode ser que você fica decepcionado, ou que você fica alegre né, vai ser, agora da Lázio, da Lázio tá difícil, o imóvel é muito bugadinho, tá mano, a galera se eu não me engano também gosta muito aqui do Luiz Alberto, não curto nada o Luiz Alberto, e é isso, mais uma vez, olha a mensagem, eu vou finalizando o vídeo por aqui, e meu amigo, a cobrança tá forte aqui hein, vou pedir pra você aí ó, cara, é novo no canal, pô mano, não vacina ó, clica em se inscrever, ativa o sininho, pra você ganhar Eurodogs, ativou o sininho, se inscreveu, faz igual quem já é da Matilha, deixa o like, muito importante você deixar o like nesse vídeo, um vídeo grande, muitos jogadores aí, pra gente mostrar, mas é isso, terminamos, muito obrigado a presente a todos vocês aí, desculpa a sumida que eu dei do canal, eu sei, eu sei, mas tamo voltando, caraca mano, domingão, tão me cobrando aqui, vou aqui resolver as minhas pendências, e tamo junto, mais tarde tem live, mais tarde aí também, tem muita novidade, e só vamos Matilha, tamo junto demais, valeu Catiouros, valeu pela moral de sempre, quer trocar uma ideia, qualquer coisa, manda aqui ó, RVG Rafa1, lá no Twitter, é o mesmo nick também, do Insta, fechou? é isso mano, vou finalizando por aqui, aí vem a Rafa, valeu, falou, é nóis, fui, tamo junto, vamo! Tô ciente, antes da batida, tá ligado? Tipo, ah, 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 Catiouro, ah, Catiouro, ah, ah, Catiouro, ah, Catiouro, ah, Catiouro, ah, Catiouro, entra e focar suave, dá um jet de queda, bola zeta.